Olá soldados, Cadô aqui começando mais um Sims Vlog. Faz tempo que eu não trago essa série, inclusive ela mudou de nome. Vocês devem ter reparado que eu mudei de Battle Vlog para Sims Vlog. Vou dar uma breve explicação do porquê eu fiz isso, justamente para vocês ficarem sabendo. Eu decidi mudar o nome dessa série de Battle Vlog para Sims Vlog, porque agora eu posso abrangir outros assuntos, não só Battlefield. Faria sentido nenhum eu falar sobre outro jogo com o nome de Battle Vlog. Então o nome da série passa a ser chamado Sims Vlog. E hoje a gente vai conversar justamente sobre um assunto que vem surgindo bastante aí, que o pessoal anda discutindo bastante. E é a possibilidade da DICE colocar um modo Battle Royale no próximo Battlefield. Guys, tudo que eu vou falar aqui é minha opinião, então espero que vocês entendam, não fiquem puto comigo. Mas vamos lá. Muita gente tá indo contra, falando, não, por que vai ter um modo Battle Royale no próximo Battlefield, vão acabar com o Battlefield. Mas guys, sinceramente, por que vai acabar com o Battlefield se tiver um modo Battle Royale? Todo mundo sabe que os jogos que mais estão bombando hoje é o Fortnite e o Battlegrounds, tá ligado? São dois jogos que são do modo Battle Royale. Eles seguem essa tendência que surgiu desde o ano passado de jogos Battle Royale. A gente sabe que, como tudo na internet, como tudo nos jogos, é uma coisa que é passageira. Logo vai surgir mais alguma coisa, vai surgir outro modo de jogo e vai todo mundo migrar de novo. Mas, diferente do que foi o modo Domination, por exemplo, que surgiu com o COD, eu acredito que o modo Battle Royale, ele surgiu, vai ter uma queda, sim, no número de jogadores, mas é um modo que vai ficar aí durante muitos anos. E ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, ter um modo Battle Royale no próximo Battlefield não significa que vai fuder o Battlefield. Muito pelo contrário. É só um modo a mais. Da mesma forma como no Battlefield 4 a gente tem o Conquest Large, Conquest Small, Carriera Assault, Chain Link, Gun Master, Domination, TDM, por que não ter um Battle Royale? Eu, pessoalmente, eu não sei se a DICE pretende colocar esse modo no próximo Battlefield. A gente sabe que a DICE tem um know-how para fazer isso. E isso desde o Battlefield 4. Basta a gente analisar os dados. Por exemplo, guys, o Battlefield 4, ele tem a capacidade para 70 pessoas no servidor. Ué, Cadu, como assim 70? Guys, 64 jogadores, 32 para cada lado, mais um Commander para cada lado, e mais quatro Spectators na partida. Se você somar 64 com mais dois Commanders, dá 66, com mais quatro Spectators, dá 70. E isso já rodava 60 Hz desde o Battlefield 4. É óbvio que no Battlefield 1 os servidores foram mais otimizados, então se precisava de uma máquina tão forte para os servidores conseguirem rodar a 60 Hz. Isso é uma vantagem. Então significa que desde o Battlefield 1, desde 2016, já existe uma engine otimizada para fazer isso. Para vocês terem uma noção do que é que eu estou falando, os servidores de Battlegrounds, por exemplo, quando se inicia a partida, os primeiros, acho que 5 a 10 minutos, o servidor chega a rodar a 2 Hz de Tiki Rate. Isso significa que a cada segundo, o servidor troca duas informações entre a sua máquina e o servidor. Sim, a gente não precisa falar aqui que o Battlegrounds, em termos de otimização, é ridículo. Se você acha que não é, ou de duas ou uma, ou você não manja nada de jogo, ou você está querendo tampar o sol com a peneira. Já o Fortnite, ele já roda um pouco mais. E nisso, guys, a EA, junto com a DICE, eles têm uma vantagem gigantesca. Porque são anos e anos e anos e anos trabalhando numa engine que, desde lá de trás, eles acertaram que seria a engine usada em todos os próximos jogos deles. Então, vocês imaginam, se o próximo Battlefield tiver um modo Battle Royale, é muito provável que exista, sim, a capacidade de ter 100 jogadores na partida, com um Tiki Rate alto, porque a gente já sabe que a Frostbite consegue isso. Somando o fato de que a equipe da DICE já tem também um know-how em criar mapas gigantescos... Gigantescos, né? Porque eles vêm sempre prometendo mapas maiores, mapas maiores, mapas maiores, e não tem cumprido. Mas até aí, tudo bem. Faz parte. Eu acredito que sim, que exista, sim, a possibilidade de vir um modo Battle Royale pro próximo Battlefield. A não ser que a EA queira fazer um jogo só Battle Royale. A gente sabe que a EA gosta muito de ganhar dinheiro. Não que esteja errado, porque a empresa tem que visar ganhar dinheiro. Senão, ela não existe. Ela deixa de existir. Mas a EA acaba usando de formas pay-to-in, né? Que acaba fazendo com que a gente fique meio revoltado de vez em quando. Mas o que me impressiona é muita gente ir contra esse negócio de ter um Battle Royale no próximo BF. Guys, vocês têm que pensar que é só um modo a mais. Da mesma forma que existem dezenas de modos no Battlefield 4, no Battlefield 1, vai ser um modo a mais. Algo que ela somar. O Battlefield, de verdade, sempre vai ser o Conquest Largo. Então, vocês não têm que ter receio de ter um modo a mais. Se você não gosta do modo, é só você não jogar. É simples. Não tem segredo. Se você não gosta do modo Battle Royale, você não joga o modo Battle Royale. Enfim. Mas a dúvida que fica aqui entre a gente é... Será que a EA vai colocar esse modo dentro do próximo Battlefield pra usar o nome Battlefield? Que cá entre nós seria uma estratégia boa. Afinal, a franquia Battlefield é uma franquia que já está estabilizada. Teve alguns percalços ali, né? Eu, como o Hardline, que colocaram o nome Battlefield. De Battlefield ele não tinha nada. Mas é um jogo que tem um nome sólido já. Já é uma franquia sólida. Então, eles podem utilizar essa franquia pra tentar encaixar o modo Battle Royale da EA. Mas, talvez, exista a possibilidade de eles quererem criar um jogo só Battle Royale. Pensando, talvez, em ganhar mais dinheiro. Então, eu acho, guys, que existe sim a possibilidade de existir um modo Battle Royale no próximo Battlefield. E eu, pessoalmente, não vejo isso como algo ruim. Tudo que faz o jogo crescer mais, alcançar novos públicos, é bom. Não é ruim. Se a franquia, ela consegue abranger um público maior, é melhor pra própria comunidade. Infelizmente, a gente não tem nenhuma notícia oficial, nem nada, sobre o próximo Battlefield. Todas as notícias que vocês viram aí em site, em portal, é tudo notícia inventada. Nada vazou, nada foi informado, nada saiu. Então, todas essas notícias, ah, o próximo Battlefield vai ser não sei o que, vai ser não sei o que lá. É tudo ladainha, é tudo história criada. Pra gerar clique, pra gerar view. E, muito provavelmente, essa história do Battle Royale também seja. Mas, se a gente vê o mercado do jeito que tá, com os jogos que tão bombando, e a EA sempre tá de olho nisso, existe, sim, a possibilidade de um Battle Royale no próximo Battlefield. Isso a gente não tem como negar, é até óbvio. Mas aqui eu quero saber, guys. E na sua opinião, você acha que cabe um modo Battle Royale dentro do Battlefield? Ou vocês acham que não? Que o próximo Battlefield não deveria ter um modo Battle Royale de jeito nenhum? Se você acha que sim, ou se você acha que não, coloca aí nos comentários e diz um motivo pra isso. Ah, Cadu, eu acho que devia ter, porque vai aumentar a comunidade. Ah, Cadu, eu acho que não, porque isso aí não tem nada a ver com o Battlefield. Deixa aí nos comentários, que eu tô curioso pra saber a opinião de vocês também. Demorou? Então é isso aí, guys. Videozinho novo aqui, faz tempo que eu não tenho conseguido trazer os vídeos. Tô tentando recuperar isso. Então, deixa o like boladão aí pra incentivar, trazer mais conteúdo. Tamo junto. E eu espero que vocês ainda estejam jogando o Battlefield. Se vocês não sabem, tá rolando live na Twitch todos os dias. Twitch.tv.bracadocilmes. Demorou? Aparece lá. E tamo junto. Demorou? É nóis. E falei demorou 600 vezes. Lembrando, se você quer vir jogar junto comigo, o primeiro link na descrição só virá com o Apoiador Boladão. Tamo junto, guys. Até depois. Fui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.